Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com Você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meu povo! Estou de volta com o TVC agora desta quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM, é claro, nas redes sociais, o Instagram e também do facebook.com.br.jpnewsms, facebook.com.br.culturatvc. No facebook é fácil, curtir, comentar e compartilhar à vontade. Participe do nosso programa, porque tem prêmio de 500 reais, tem prêmio para o seu pai, é o agosto dos pais. Olha o WhatsApp na tela, 992-34-4539. Manda o seu nome, o bairro de onde você está acompanhando, manda a sua selfie, nota de áudio, enfim. Participe porque o TVC agora é feito por nós, por mim e por vocês aí do outro lado. Vamos aos destaques do programa de hoje. Vamos saber os benefícios do café. Gosta daquele cafezinho? Hum, olha o cheiro, olha o aroma. Nossa, aquele passado na hora, pretinho e de preferência sem açúcar. Para mim é sem açúcar, agora para você fica à vontade, tá bom? É uma delícia. A Secretaria Municipal de Saúde tem utilizado da arte como terapia em mulheres aqui de Três Lagos. E olha que o efeito é positivo. E na Casa é Sua, vamos saber sobre o segmento de beleza? O skin care. O que é skin care? Será que a Mari vai me explicar o que é skin care? E no RCN Sports, rapaz, que jogão de bola, hein? Flamengo já saiu na frente do Corinthians. Tem tudo isso e, claro, tem ela também. Mari Verdam. Bom dia, Israel. E que bom que você está aqui conosco no TVC Agora, o seu programa familiar que traz informação, prêmios e, claro, a sua participação. Fique com a gente, porque no TVC Agora, desta quarta-feira, você vai saber também. DENIT vai iniciar desapropriação de áreas no Cinturão Verde e moradores terão que deixar lotes. Olá, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Vai um cafezinho aí pra acompanhar o TVC Agora de hoje. Daqui a pouco, reportagem pra falar sobre os benefícios dessa bebida, que eu adoro. Viu? Já já no TVC Agora de hoje. Olá, Israel. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre uma prisão que aconteceu aqui na cidade de Três Lagos, onde um adolescente foi apreendido por furto de celular. É já já. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Que bom ter você aí do outro lado nos acompanhando. Que bom que você está aí em casa, almoçando, ou está no carro dirigindo, ouvindo pela Cultura FM, ou está ali no celular trabalhando, só acompanhando pela rede social. Não importa onde você esteja, o que importa é que você está aqui sintonizado conosco. Quarta-feira. Quarta-feira. Já liguei meu cronômetro pro fim de semana. Não, eu tô vendo que você tá ligado no 220, né? Você tá ligadaço. Que teve segunda-feira, que a gente tava com o freio de mão, hoje é quarta-feira. Mas tá passando muito rápido, Isai, hoje é quarta-feira. Não me fala uma coisa dessa. Você sabe que semana que vem eu vou levar de férias, né? Não fala, não fala. Mari. Entrou ontem e já tá de férias. Como? Minha coordenadora, e as minhas? Cadê? Nada? Não. Você fica pra depois. Dez anos já aqui, nada de férias? Você fica pra depois. Rapaz, o Samari Verdano já tá saindo de férias. Vê se pode uma coisa dessa, hein? Ah, Israel, não fala das minhas férias. Já tem três anos que eu não pego férias. Mari. Como assim, três anos? Tava esses dias de folga, minha mulher. Semana passada ficou quase... Tô sentindo uma dor por você. Mas não só aqui, aqui, aqui. Todo o corpo tá dolorido já. Agora é o seguinte, Mari. A promoção que é um sucesso, que sexta-feira tem R$ 1.200. Você pode ganhar R$ 500 mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp e respondendo no cadastro lá, Sete Farma. Você também pode comprar nas lojas participantes. Vai preencher o cadastro através do QR Code e também vai ganhar R$ 500. E o melhor, o vendedor que te atender leva R$ 200. Pois é, Israel. Nessa promoção, todo mundo ganha. Ganha aqui ouvinte e telespectador do Grupo R&D, da TVC, Cultura e Band FM. Ganha também o vendedor da loja, né? Nossas lojas parceiras. E você, cliente, que compra aí nas lojas parceiras. Olha, mas ainda tem mais promoção. O Dia dos Pais tá chegando. Então, ó, quem tá participando aqui nesse WhatsApp, que tá na tela, mandando a mensagem automaticamente, você vai receber os dois links. Então participa dos dois. Você é mãe, mas escreve aí o marido, o papai, né? Todo mundo. Se você é amiga de um Pais, preenche lá também. Preenche pra ele também. Israel Espíndola, pai da Emily. Vai que eu ganho. Você não pode. Churrasqueira, kit churrasco, um jantar, já pensou? Ó, e o melhor do jantar, no Vasco, meu amigo, é. E tem chocolate, sorteios toda semana, a gosto dos pais. Para participar, olha aqui na tela, aqui, ó, na sua tela aí, ó. Então, são duas promoções, Pix Verde e Amarelo e a gosto dos pais. Start. Oi. Demorou. Bom, a gente começa trazendo notícias, ó. Moradores do Cinturão Verde de Três Lagoas terão que deixar os lotes em decorrência das obras da construção do contorno rodoviário, que vai desviar o tráfego de veículos pesados da Avenida Ranufo Marques Leal, na BR-262, rodovia que corta o perímetro urbano do município. O Cinturão Verde de Três Lagoas está localizado nas proximidades de Jupiá. Em decorrência do contorno rodoviário, que será construído e que vai passar por alguns lotes, 14 famílias terão que deixar o local. As famílias foram notificadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, ainda no ano passado. Mas somente há cerca de 15 dias é que receberam a equipe do DENIT e da empresa que vai construir a obra. As famílias já assinaram o documento e só estão aguardando receber a indenização pelas benfeitorias feitas no local para deixar os lotes. É o caso da dona Magda Aparecida Gonçalves. Já está na etapa da desapropriação, né? O DENIT veio, pediu as documentações para a gente e mandou a gente aguardar para esperar o dinheiro cair na conta. E a hora que cair na conta, a gente tem que desapropriar e o que der para aproveitar a gente leva, né? Mas a gente tem que sair, porque a gente está estrovando o desenvolvimento, né? Então foi isso que eles alegam para a gente. Então eles vão indenizar as benfeitorias dos moradores e aí os moradores têm que desocupar a área para eles estarem trabalhando. Dona Magda disse que não foi dado um prazo ainda para as famílias deixarem os lotes. Ele falou para a gente estar aguardando que a gente vai ser chamado lá, mas ele quer ver se é até no fim do ano, porque em janeiro eles têm que começar nessa área aqui também, porque eles vão, tem que fazer a limpeza da área, né? Vai ser feito um pontilhão. Então, em janeiro eles têm que estar começando aqui. Foi o que passaram para nós. O contorno rodoviário de Três Lagoas passará bem aqui neste local, no lote em que a dona Magda mora. É por isso que ela terá que deixar o espaço. Inicialmente foi cogitada a possibilidade da dona Magda ficar com o espaço deste lote, mas agora esta possibilidade foi cancelada, já que o contorno rodoviário vai ocupar todo esse espaço. Além da dona Magda, outras 14 famílias estão na mesma situação. Porque o seu marinho informou, sim, porque a gente que tem criança, eu tenho neto, tem filha, então os maquinários vão ficar trabalhando, então é muito perigoso. Vai ter que pôr o material, então os monchões de terra, então vai ficar uma área perigosa. Então ele falou, eu não aconselho a dona Magda, mas isso aí é com a prefeitura. Só que a prefeitura até hoje não se manifestou com nós, está do mesmo jeito. Aí eu já fui atrás, estudei e falou, o Magda, o DNT, indenizando vocês, vocês têm que ir, vocês vão ser indenizados, com o dinheiro da indenização vocês procuram uma melhora para vocês. Foi a resposta que a gente teve. Quantos anos aqui já, dona Magda? Só nesse lugar aqui eu já tenho 10. Agora dentro do Cinturão Verde eu já tenho 18 anos. Você teve que sair de um para vir para isso? É, o primeiro foi para desapropriar também para sair a rodovia, que é essa que está funcionando. Aí depois eu fui removida para outra, aí por causa que eu sou produtora, eles queriam um projeto para a gente estar fazendo o projeto agroecológico. Então eu estava muito perto lá daquela fábrica. Então eles me localizaram aqui. Mas aí puseram nós, nós plantamos as frutas que é do Projeto Paz, laranja, poncã, limão, banana, bananal que eu tenho aí. Então a gente plantou tudo e agora vai ser tudo destruído. As frutas, tudo. Então a gente tem esse sentimento, mas o que a gente pode fazer não é da gente, né? É o progresso, né? Isso, é o progresso. Eles acham que isso é uma coisa boa, mas não é, porque está destruindo a natureza, né? Dá uma tristeza. Dá uma tristeza. A gente fica muito sentido, mas como que a gente vai fazer, né? É uma briga muito grande, né? E nós somos pequenos. Seu Etzu Rony está na mesma situação e aguarda o recebimento da indenização para deixar o lote. Em razão dessa obra, os pequenos produtores deixaram praticamente de produzir. Quatro anos atrás eu falei que era para a gente sair. Aí o pessoal tudo parou. Ninguém está mexendo com mais nada. Ninguém cria, ninguém tem horta mais. O pessoal parou. Aí o pessoal está parado, tudo parado. E eu não, eu estou mexendo na horta ainda. A horta ainda funciona, mas só que a gente deu uma desanimada, né? Só que agora o DEMIT veio, pediu para a gente levar os documentos lá, a gente levou. E falou assim que logo, logo a previsão é de tirar logo. Só que a gente também não sabe o prazo, entendeu? A gente fica com a mão e pé amarrado. Conforme a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio, atualmente existe uma comissão composta por representantes da Prefeitura, Jurídico, Câmara de Vereadores, Associações do Cinturão Verde, Assistência Social e Agraer, bem como regras específicas para tratar sobre a utilização das áreas do Cinturão Verde. Com isso, segundo a Prefeitura, além da indenização pelas benfeitorias que serão pagas pelo DEMIT, realizadas no lote expropriado, se o produtor atender aos critérios previstos na Lei 3.757 de 2020, ele pode ser realocado para outro local. Cada caso, segundo a Prefeitura, será analisado pelo município, mas dependerá de haver um lote vago com o lote com o produtor que não se enquadre nos critérios da lei. Seu Edinho disse que ninguém tratou desta questão de realocação das famílias. O DEMIT falou assim que vai pagar nós pela benfeitoria. Agora, sobre realocação, ninguém vai falar nada com nós até hoje. A gente não sabe. A empresa vencedora da licitação para a construção das obras do contorno rodoviário de Três Lagoas iniciou a montagem do canteiro de obras e contratação de funcionários para, então, dar início à construção do novo traçado rodoviário, que já foi iniciado com o processo de desapropriação e medições. A torcida é para que essas famílias sejam colocadas em uma área onde a terra é produtiva, fértil, para que a gente acabe se apegando, não tem como. Você apega o local, ainda mais quando se chama casa, residência, lar. Então, a gente está na torcida aqui, é claro, a gente vai acompanhar aí todo o desenrolar dessa situação com os moradores lá do Cinturão Verde. Agora, ainda dá tempo, sabe do quê? De você dar adeus para o aluguel. Estou recebendo aqui o seu Fidelis, muito bom dia. Seja bem-vindo, Residencial Bela Vista. Isso é dar adeus ao aluguel. Sim, Israel, é um grande prazer estar aqui empreendendo na cidade de Três Lagoas. Como você bem citou, é a oportunidade de sair do aluguel. É um condomínio fechado, com toda a infraestrutura de um clube. São tantas infraestruturas que, se você me permitir, eu vou fazer uma colinha. Por favor. Portaria, 24 horas, piscina, adulto e infantil, quadra poliesportiva, área para churrasco, que todo mundo tem que ter esse lazer no final de semana, né? Academia, que é algo que está muito em moda e realmente precisa, né? Salão de festa, pre-ground e uma quadra poliesportiva. Então, é como se fosse um clube dentro da sua casa, né? Já pensou você aí morar com todas essas regalias? Piscina, uma quadra poliesportiva e detalhe, hein? Portaria, 24 horas fechado, seu filho, sua filha, criança, pode brincar à vontade. Isso é uma maravilha, hein? Sim. E o melhor? O preço? Sim, nós estamos, inclusive, muito satisfeitos com a receptividade aqui da cidade. Tivemos um pool de vendas muito bom, então é bom que todos aproveitem. Estamos com o plantão na rua Olinto Mancini, número 1011. Também pode procurar os corretores credenciados, que é a Paula, que está lá para atender. Também a Ana Luíza Imóveis, né? São corretores capacitados que vão explicar tudo. O empreendimento, ele tem a aprovação e a chancela da Caixa Econômica Federal, que é do programa Casa Verde Amarela. Fica fácil para você aí de casa. Sim. Inclusive, a entrada da empresa, nós estamos parcelando em até 60 vezes e talvez o financiamento do cliente, do adquirente, ele até consegue sem o valor da entrada, porque ele consegue financiar todo o valor junto à Caixa Econômica Federal. Bacana isso, hein? Bom, seu Fidelis, muito obrigado por vir falar desse residencial. Confesso que eu preciso ir lá também para dar adeus aí ao aluguel. Olha o WhatsApp lá do condomínio residencial do empreendimento, da Indie Empreendimento, é o 99-911-3232. 99-911-3232. Muito obrigado. Nós que agradecemos e aguardamos você lá no plantão. Sucesso. Você indo, com certeza, você vai adquirir. Mas eu vou mesmo. Muito obrigado. Pode sair por aqui. E a gente continua aqui com o TVC agora, trazendo muita informação. Agora vamos acionar o Rodrigo Lucas, que tem informação do setor policial. É, hein? O aprendiz da maldade. Jovem, 17 anos, foi apreendido após furtar o celular. Rodrigo Lucas. Pois é, Israel, a gente vem falando aqui no TVC agora sobre esses casos que estão acontecendo aqui em Três Lagoas de furtos. E ontem a polícia conseguiu apreender um jovem de 17 anos após furtar um celular aqui em Três Lagoas. O fato aconteceu ali no bairro Kixeramobim. A vítima, ela estava andando pela rua quando dois indivíduos acabaram chegando nela, abordando ela com uma faca e acabaram furtando o seu celular. Ela veio até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. A polícia, de posse dessas informações, realizou várias diligências no bairro e conseguiu chegar até a residência de um dos suspeitos, um jovem de 17 anos, como eu disse. Lá, a polícia encontrou o aparelho que teria sido furtado da vítima. Ele foi encaminhado, então, até a delegacia e agora a polícia vai continuar as investigações para chegar, então, ao segundo autor, porque são dois. Um já está apreendido e o outro, agora, a polícia já está na bota, já tem as informações de quem seria e logo, logo, a gente vai trazer a informação de que ele foi preso. O fato é que essas ocorrências estão acontecendo aqui em Três Lagoas e chama atenção para a bela atuação da polícia e a rapidez com que essa ocorrência foi registrada. A vítima, imediatamente, procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência. A polícia, de posse dessas informações, foi a fundo, foi a campo, realizou diligências e conseguiu, então, apreender esse indivíduo aí, depois de ter feito esse furto desse celular aqui no bairro Kixeramobim, em Três Lagoas. Parabéns aos policiais civis pela bela atuação aqui na cidade. E você, que, de repente, é vítima, a rapidez com que você registra a sua ocorrência pode ajudar e resultar na devolução do seu bem. Então, por isso, foi vítima de furto, de roubo aqui, procure imediatamente a polícia, registre um boletim de ocorrência para que a polícia possa, então, realizar as diligências e possa, assim, devolver o seu bem ou possa, assim, prender esses indivíduos que estão praticando esses furtos, esses roubos aqui na cidade de Três Lagoas. Israel, eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Rodrigo Lucas. Agora você pensa, né? Você trabalha, vai lá, investe num aparelho de celular que é, às vezes, muitas vezes, também é para o seu próprio trabalho e aí vem o rapazinho do mal aí e, ó, passa a mão, né? Hã? É, o menor aprendiz do crime. A sorte que os rapazes da viatura preta estão aí, ó, girando. Fora ele, tem os meninos também do camburão azul. Vai, vai querer brincar com o mal, vai? Vai querer brincar com o fogo. Bom, mudar de assunto porque agora eu quero falar para vocês das empresas, Mário, porque no início do programa nós falamos assim, você comprando nas empresas, participantes, você vai escanear o QR Code lá e vai preencher o seu cadastro. O pessoal já estava ali mandando, quais são as empresas? Boa, então vamos falar, então, as empresas participantes. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BRNQ e Paraty. Trilhas da Amazônia. Toareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Alto Peças Mercenova. Olha só o tanto de gente conosco. Ou seja, desde serviço, peças, você tem uma variedade para participar desta promoção. Na sexta-feira tem 500 reais, meu amigo. Coisa boa, hein? Olha, gente, então aproveita que nós falamos aí o nome das empresas, vai gastar aí na semana alguma ótica, passa na Bambu, passa na ótica especializada. Lá tem a nossa promoção, você pode ir lá fazer o seu cadastro pelo QR Code e pronto. Boa. Já está concorrendo. Bom, e você, já fez a selfie para mandar para nós a sua mensagem de texto? Não? Está esperando o quê? A pose? Ai, Mari. Pose de 1.200. Por favor, como que a senhorita irá se posicionar? Não, pode ir falando, pessoal, pegar o celular. Saque o seu celular, meu amigo. Coloque no modo câmera frontal, porque é no 3, no 2, no 1, valendo. Essa foto que eu queria postar no meu Instagram, do nós dois, assim, com esse... Assim? O GC do nosso WhatsApp aí, ó. Você estava sorrindo? Sim. Mas você não está com fome? Também. A gente dá uma improvisada, né? A vida é um equilíbrio, você sorri de um lado, está com fome. Ó, pensamento do dia por Mari Verdun. A vida é um equilíbrio, está vendo? Não é só mais um rostinho lindo na sua televisão, não. É muito conteúdo. Participe você também. Ó, no próximo bloco a gente vai saber da previsão do tempo. Não chove, já vou adiantar. Já, tá bom. Já vou adiantar que não vai chover. Mas também tem a sua participação também. Sairei não. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param. Mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra polia esportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. Vem aí! Quarta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão e acompanhamentos. Dia 14 de agosto, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Durante a programação do Moto Show, toda renda será revertida para o setor de hemodiálise. Vendas e convites. Entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. O evento que já virou tradição entre as lagoas e a região. Informações 2105-3571. Opa, estou aqui na Estrela Casa Decora e esse buffet aqui é para você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e está com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá para ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. Um metro e oitenta, ele de mil setecentos e noventa, ele está por apenas oitocentos e noventa reais, Tati. Isso em dez vezes no cartão. Maravilha, bora para cá, vem ser estrela você também. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata dezoito litros, a partir de duzentos e nove e noventa. Textura e grafiato, caixa vinte quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de oitenta e quatro e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. TVC Agora. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira. Imagens da Avenida Doutor Eloy Chaves. Neste momento, os termômetros estão registrando trinta graus, exatamente. Mais uma quarta-feira de tempo quente e seco. As imagens estão mostrando aí a Avenida Eloy Chaves, ali bem próximo, já na entrada do bairro Paranapungá. Forte abraço aí aos moradores do bairro Paranapungá. Bom, já sabe, né? No segundo bloco, a gente tem que saber aí a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades daqui da costa leste do estado de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e sem expectativa de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 19 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Todos os dias nós falamos aqui sobre o quanto a umidade relativa do ar está baixa aqui em Três Lagoas, não é mesmo? O tempo seco, a falta de chuva e as altas temperaturas têm castigado a nossa saúde. E a repórter Tati Simon preparou uma matéria sobre os efeitos disso na nossa pele. Acompanhe. O inverno com cara de verão e termômetro batendo para cima dos 30 graus, além da umidade relativa do ar, abaixo dos 20%. Tudo isso junto acaba prejudicando a saúde da nossa pele, que fica mais irritada, desidratada e ressecada. Quem é que não está sentindo os efeitos de toda essa secura na pele, literalmente? Passar um creme, hidratar a pele é bom, bastou para sempre manter a pele bonitinha, mais úmida. Você tem o costume de sair do banho e passar um hidratante, um óleo cultural? Sim, porque nesse tempo seco não dá para ficar sem. E você sente também em outras partes do corpo ou só a pele? Você sente a garganta mais irritada, nariz? Sim, o nariz fica muito seco, tem que sempre estar mantendo o indicador ligado. Você aumenta o consumo de água nessa época? Sim. Sim, acaba sentindo, ressecando a mão, o pé também, bastante ressecado. E você é homem, você acaba sendo um pouquinho mais vaidoso em prol da saúde? É difícil, mas de vez em quando acontece, passar um creme, até porque se você for uma alertagem ou outra, ah não, eu faço creme, passa, acaba passando, acaba sempre tomando mais água também, essa questão de hidratar o caso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os índices de umidade entre 50% e 80% são os ideais. Abaixo de 30%, os sinais de desconforto começam a surgir e o sinal de alerta vem aos 12%. Segundo a dermatologista Maria Angélica Gorga, alguns cuidados especiais devem ser adotados em prol da saúde da nossa pele. É importante que nós usemos o protetor solar também, porque a radiação ultravioleta está presente e também lesa a nossa pele. Hidratação específica para a face, para o corpo, logo após o banho, no rosto, principalmente antes do protetor solar, específico para cada tipo de pele. Também é importante nós ressaltarmos que a falta de hidratação pode afetar, na pele, pode afetar qualquer cor de pele, mas principalmente as peles mais morenas e pessoas que têm uma tendência a já ter dermatite, se agrava mais. E outras atitudes, no entanto, devem ser evitadas. O banho quente funciona como se quando você vai tirar uma gordura do outro ensino doméstico, você vai esquentar a água e jogar lá para tirar a gordura. A mesma coisa quando a gente joga água quente na nossa pele. A gente vai tirar essa gordura e ainda por cima passa muito sabonete. Aí que piora mais a situação. Então, o banho é morno, se for quente tem que ser rápido, o sabonete com pH neutro, que mais próprio para a nossa pele, pode ser até um sabonete infantil. Se não houver os devidos cuidados, a pele tende a ficar ressecada, o que resulta em uma pele mais áspera, com coceira e descamações. Por isso é importante se hidratar também e aumentar a ingesta da água, mesmo antes da sede aparecer. E não é somente a nossa pele que se fragiliza com a baixa umidade relativa do ar. Você já deve ter percebido que a sua garganta fica irritada, o nariz pode sangrar e se você tiver doenças respiratórias, como rinite ou asma, elas vão aparecer com mais intensidade nessa época do ano. A Leila que o diga. A atendente revela estar sofrendo e muito nas últimas semanas. Eu sinto a pele bastante ressecada, né? A garganta seca também, os lábios ficam muito ressecados, demais. E aí a solução é se hidratar, né? É hidratante para a pele, hidratante para os lábios, bastante pastilha, porque tem que ficar produzindo para poder não ressecar a garganta. Para quem já está sofrendo com a umidade relativa do ar na casa dos 20%, é bom se preparar. A estimativa é de temperaturas máximas acima de 30 graus e umidade abaixo de 20% em alguns municípios, incluindo Três Lagoas. A notícia de que uma frente fria chega a Mato Grosso do Sul trazendo chuvas não vai animar os três lagoenses, já que a previsão é de que ela atinja somente o sul do estado e não avance para a região da costa leste. Para Três Lagoas, a previsão ainda é de calor e sem chance de chuva. E aproveitando aí a informação da Tati, o último boletim meteorológico que nós recebemos, há uma previsão de chuva que chegue na quinta-feira, a frente fria, chegue na quinta-feira no sul do Mato Grosso do Sul e essa frente fria pode chegar em Três Lagoas já no final de semana e tem uma probabilidade mínima de chuva na segunda-feira, mas se eu fosse você nem contava com isso. Então, cuidado com a sua saúde. Vamos agora para Campo Grande, nos estúdios da CBN, onde está a jornalista Glória Maria, porque por lá a situação é preocupante na Santa Casa. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel. É exatamente isso. O impasse entre a Santa Casa daqui de Campo Grande e a Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, continua. Nessa terça-feira, a instituição publicou uma portaria alertando a população que em 48 horas os serviços não considerados como urgência e emergência serão suspensos. A atitude se dá pela não renovação do contrato do Sistema Único de Saúde, o SUS, com a Prefeitura da capital por meio da CESAL, o que inviabiliza a operação integral do hospital. Segundo o presidente da Santa Casa, o Heitor Rodrigues Freire, o impasse permanece pela insistência do município em oferecer a mesma proposta de 2019, sem os devidos reajustes para corrigir o desequilíbrio entre gasto e receita. A última tentativa de acordo foi na semana passada, mediada pela Promotoria de Justiça da Saúde do Ministério Público Estadual, com a CESAL, Santa Casa e a Secretaria de Estado de Saúde, a CES. Em nota enviada para a CBN Campo Grande, a CESAL informou que o município tem mantido as tratativas com o hospital e apresentou propostas que estão sob avaliação da Santa Casa. Então, para os moradores de Três da Goa, que tem algum procedimento agendado aqui para a Santa Casa, eu vou falar agora alguns números de telefones do saque da Santa Casa, que vão entrar em contato primeiro para verificar como está o funcionamento da Santa Casa. O telefone é o 67-3322-4050 ou 67-3322-4060. Então, eu vou repetir mais uma vez. É o 67-3322-4050 ou 67-3322-4060. Obrigado, Glória, pela sua participação. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande. Tchau, tchau. Bom, e a gente segue por aqui, né, com o TVC agora. Bom, eu tenho um aviso imperdível para te dar. Tem alerta de oferta nas Casas das Cores. É, meu amigo, são ofertas imperdíveis para deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre que é só agora neste mês, hein? Então, preste atenção que o alerta de oferta das Casas das Cores vai começar. Tinta de latex, velo mais, lata, 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Precisando renovar a casa, o acordo piso, Israel. Tinta para piso, velo piso, lata, 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético, velo cor, galão de 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Textura de grafiato, caixa, 20 quilos. Tem várias cores, viu? E a pronta entrega, o que é o melhor, a partir de R$ 34,90. Vá até a Casas das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. E aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca, Casa das Cores, Casa com você. Uma pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que começa o dia sem aquele cafezinho, se respondeu sim, eu tenho uma boa notícia para você. O café é excelente para a saúde, principalmente por causa do seu composto principal, a cafeína. Mas não é só, a bebida também é rica em minerais, aminoácidos e por uma vitamina do complexo B. Bom, a repórter Tati Simo volta agora para trazer mais detalhes dessa reportagem. Vai um cafezinho aí, coado, expresso, com açúcar ou sem açúcar, descafeinado ou com cafeína. O café é uma bebida muito querida entre nós, brasileiros. E alguns estudos mais recentes comprovam que tomar de 3 a 4 xícaras do cafezinho por dia vai fazer até bem para a sua saúde. Mas eu quero saber, vim para as ruas de Três Lagoas para descobrir. O Três Lagoense gosta de um cafezinho? Vamos descobrir juntos então. A Selma e a Luciléia, eu quero saber, gosta de um cafezinho? Ah, eu adoro café. E a Luciléia? Também, eu gosto de café. Então vamos tomar um cafezinho, você quer se servir? Toma um cafezinho aqui, ó. Já está com açúcar, você toma café com açúcar? Toma, com açúcar. E você, com açúcar? Com açúcar. Ô Luciléia, eu quero saber, você toma café quantas vezes no dia? Eu? Ah, cedo e tarde. E a Selma? Ah, eu já tomo café o dia inteiro. Se deixar, eu tomo o dia inteiro café. Marcelo, o senhor gosta de tomar cafezinho? Gosto. Cafeinado, descafeinado, expresso, coado, com açúcar, sem açúcar, qualquer preferência. Os dois, né? Qualquer vial, eu tomo. Quantas vezes no dia? Duas vezes. Só duas vezes? De manhã e à tarde. Depois do almoço? Não, não. Depois do almoço, no meio da tarde. O senhor sabia que tomar café tem aí uns benefícios para a saúde? Não, não sabia não. Vai tomar mais? É, tem que tomar mais, né? Vou botar a tomar três vezes por dia. Tem uma série de benefícios aí, pode tomar até quatro xíclicas por dia que tá, ó. Tá liberado. O senhor faz o quê? O senhor trabalha com o quê? Eu sou vigilante. Então, pra ficar acordado no trabalho? Tem que tomar à noite. A cafeína mantém o senhor ligadão? Mantém, é. Então, Edson, o senhor trabalha com o quê? Moto-taxista. O senhor moto-taxista. Pra ficar no plantão da noite na base do café? É, café, né? Mas é de manhã, né? Cafézinho. Todo dia tem que ter um cafézinho? Todo dia. Não abre mão? Não. É uma doça vida. Toma aí um golinho do café. Café da TVC que nós trouxemos aqui pro senhor, hein? Vê se tá gostoso. Bom demais. Bom demais. Bom demais. E, assim como o colega, é fã de café? Ixi, acho que o mais bem pro café aqui é eu. Cedo, ó, que sai de casa, no mínimo duas xícaras. Na hora do almoço, depois do almoço. À noite, não durmo sem café. É um vício? É um vício, né? Digamos que é um vício. Sempre tem gente que fala mal do café. Fala, poxa, eu passei a vida toda ouvindo dizer que o café faz bem pra gente. Que não faz mal. A não ser que a gente já tem problema, né? Algum problema sério. Em casa, todo mundo é cafezeiro também? O pior é que é só quase eu mesmo. Quando eu morava com meus pais, não. Lá todo mundo ia café. Agora, depois que eu separei em casa, assim, muito tempo. Mas é só eu. E se não tiver o café? Abriu ali o armário, não tem pó de café pra coar o café e aí? Ah, tem que comprar. Não deixa faltar, não. A primeira coisa que eu lembro quando eu vou no mercado é o café. Então vamos tomar o cafezinho da TVC? Pode se servir, fica à vontade. Quero café! Quero café! Quero café! Pode tomar o seu cafezinho em paz. Olha o que a nutricionista Keila Bastos diz sobre a bebida. O café, em quantidade adequada, pode trazer benefícios pra saúde. Como mais energia, mais disposição. Ele é um alimento antioxidante, anti-inflamatório, trazendo benefícios pra sua saúde. O café reduz a mortalidade cardiovascular e a incidência de doenças cardíacas, diminui a depressão, aumenta a disposição e diminui a sonolência. Além de estimular o sistema normal de vigília, aumentando a atenção, a concentração e a memória. É rico em antioxidantes que protegem as células contra a ação dos radicais livres e, consequentemente, previnem problemas de saúde ligados ao envelhecimento. Mas, ó, com cautela, viu, tudo em excesso pode ser prejudicial. Consumir café em altas doses pode provocar arritmias e parada cardíaca, especialmente quando em associação com suplementos e bebidas energéticas que possuem alta concentração de cafeína. Também podem causar transtornos psiquiátricos do humor, como a ansiedade, por exemplo, e aparecimento de sintomas gástricos, como dor e queimação no estômago. O ideal é até 3 xícaras de café coado no dia. Mais que isso, em uso prolongado, pode trazer prejuízos como aumento da pressão, taquicardia, nervosismo, ansiedade, dor de cabeça. O café expresso, ele contém mais cafeína do que o café coado. Então, ao invés de ser 3 xícaras no dia, do café expresso, o ideal é de 1 a 2. Também eu quero que você fique atento na quantidade de açúcar que você está colocando nesse café. Porque senão vai ser mais um alimento que você está ingerindo com açúcar e o uso prolongado de açúcar pode acarretar no diabetes. Gestantes e crianças não é recomendado consumir café. A gestante, porque pode dar um aborto espontâneo e a criança, ela não tem intolerância ao café. Então, pode dar, além de agitação, dor de estômago. Hoje tem café? Tem? Tem. Você quer uva? Não, tem café. Então, você já sabe. Coado, expresso, especial, gourmet, descafeinado, sem açúcar, não importa de que jeito. O café continua sendo o queridinho dos três laguenses e pode ser um aliado para a sua saúde. Fazer um tintinho. Não é o último, mas... É, tá aí, então. Eu prefiro o café coado e o meu limite de horário até tomar café é até as 2h30 da tarde. Eu posso tomar café à vontade. Depois disso, aí, amigo, a insônia chega com força à noite. Sério que impacta? Sério, impacta e muito. Pra mim não impacta, não. Mas, assim, eu não sou viciada. Se eu tomar café... Você toma quantos cafés por dia? Acho que dois. Um de manhã e um à tarde. Pois é, eu tomo também cedo. Eu já acordo, 4 horas, já tomo café e saio pra pedalar. Volto pra empresa trabalhar e aí café, minha irmã. Aí a café até... Dá-lhe café. Dá-lhe café. Você prefere o expresso? Não. Prefiro o coado. O coado? O expresso eu não gosto, não. Pra mim, sendo o café... Naquele expresso e o que você falou daquela maquininha. Não. Não, não, não. Ah, coloca... Tem que ser rural mesmo. Coloca baunilha. Coloca... Não. Café. Gosto de café, tá bom? Café. Tem o pingado. Sem aç... Ó, o pingado também vai bem, né? Mas é pingado, não é café. Bom, e outra coisa. O meu café também, no máximo, duas gotas de adoçante. Não, o meu sem açúcar. Sem açúcar também. Tá certo? E o seu gosto? Pode mandar aí pra gente aí como é que você gosta do seu café. E por falar neles... Em mandar, em participações, né? Já estão aqui? Já vamos de fotos. Opa! Com certeza. Deixa eu pegar aqui o pessoal que tá mandando. Tirou uma foto sua, da sua e da sua foto. Verdade. Foto da foto da foto. Bom, um beijo pra você, viu? Pera aí, eu já tô pegando o nome dela. Tava se bloqueando aqui. Não pegou ainda? Ai, Mari, Estela, Verdam. Ô, Mari, o tempo... Aqui você sabe que custa caro. Vou descontar do seu salário. Ou do seu, das suas férias. Pronto. Maravilha. Eu sabia que você ia falar das minhas férias. Mas deixa eu mandar um abraço pra ela. Então é a Maria José lá do Ipacaraí. Beijo, abraço pra você. Obrigada pela participação. Próximo. Temos aqui Elaine, do Nova Americana. Opa, Elaine. Um beijo. Elaine tá aqui com a gente. Sexta-feira temos sorteio e ela tá ó, de dedos cruzados. Boa sorte, hein? Boa sorte, Elaine. Olha aí, ó. Falei, olha aí. Então, esse daqui mandou pra gente, mas não tem o nominho. Nem o bairro. Aí não vale. Tem que mandar o nome e o bairro. Mas, ó, participa da promoção, tá? Participa. A gosto dos pais e também Pix Verde e Amarelo. Quentinha, meu irmão. Próxima fotinha é a Zenaide. Olha que foto bonita. Que foto linda. Lá no cartão postal da nossa cidade, que é na Lagoa Maior. Um beijo. Um beijo, Zenaide. Pra vocês duas. Agora tem essa fofura. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Fofura. Mandou só bom dia. E o nome nessa fofura? E o nome? E o bairro? Fala pra gente. Coisa linda. Que coisa mais linda. Beijo. Um beijo pra vocês. Essa é a Kaylee, lá do Imperial. Kaylee. Assistindo a gente. Kaylee, um abraço pra você. Beijo pra você também. Obrigado. Participa aí, viu? Da nossa promoção. Próximo. Quem mais está conosco? Olha ela. Essa fotinha eu recebi e tá assim, ó. Luzia Cristina da Vila Aro. Mas eu não sei se ela chama Luzia ou se a pessoa que mandou chama Luzia. Ah, verdade. Mas enfim. Um beijo. Um beijo pra vocês. Que bom. Quem mais? Vamos de intervalo. Mas antes, você não tem um recado pra entregar pra uma certa pessoa? Um recado? É, o de parabéns que você me falou. Bárbara, verdade. Eu tava aqui, Bárbara, falando pra ele. Israel, a gente não mandou feliz aniversário ontem pra Bárbara? Ela faz aniversário duas vezes. Não acredito. Em dois dias no próprio mês. Ela fez aniversário no dia 2 de agosto e faz aniversário no dia 3 de agosto. Não, mas eu mandei o vídeo pra ela. Então, parabéns. Parabéns de novo, que nós demos parabéns pra ela. E ela não mandou nada. Não, ela falou. Bolo, cachorro quente. Ela não mandou bolo. Já que ela fez aniversário ontem, hoje, nós passamos lá pra comer bolo hoje. Será que tem? Combinado, Bárbara? Um beijo. Bom. Saúde e paz pra você. De novo, tá? Mais uma vez. Se eu tiver que mandar a terceira, eu vou começar a cobrar agora. Saúde, beijo e paz pra você. Brincadeira. No próximo bloco tem mais informação e tem a sua participação. Voltamos já, já. TTC Adora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Fecha Nesto Dimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm, 3,66 por 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinha Cepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Nesto Dimo. Só até sábado. Opa, tô aqui na Estrela Casa Decor e esse buffet aqui é pra você, viu? Cabe na sua cozinha, na sua sala e tá com precinha especial, é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Tati. Esse buffet, uma peça super versátil que dá pra ser usado tanto na cozinha quanto numa sala de jantar. 1,80m, ele de R$ 1.790, ele tá por apenas R$ 890,00, Tati. Isso em 10 vezes no cartão. Maravilha! Bora pra cá, vem ser estrela você também. Daubertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo Zalvento. Cabelo Zalvento. Miranda, acorda onde? Guarda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador, por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. DPC, agora. De volta com o TVC agora desta quarta-feira, diretor. Opa, aí sim, diretor. Vamos, vamos, né? Vamos que vamos. Imagens externas da rua Antônio Estevam Leal. Neste momento, os termômetros, uma registrando 30 graus. E o senhor Ricardo? O senhor Ricardo falou assim, acho que ele pode estar chegando aos 31, mas ainda está em 30 graus. Já vimos a previsão do tempo, a máxima para hoje, inclusive, é de 34 graus, podendo chegar a 35. E a partir de agora, nós entramos, como sempre, durante toda a semana, né? Entramos no período mais crítico do nível de umidade relativa do ar, quando atinge aí níveis mais... Baixo os níveis, né? Abaixo de 20%. Das 13 horas até as 15 horas, 16 horas, é os níveis mais críticos da umidade relativa do ar. Aqui em Três Lagoas, a Secretaria Municipal de Saúde tem utilizado da arte como terapia por intermédio de atividades artísticas. Confira na reportagem. Essa é a dona Rita de Souza Nogueira, de 74 anos. Há 11, a idosa mora sozinha. Ela busca ativamente por melhor qualidade de vida, tanto que não se refere à saúde física, quanto à saúde psicológica. Ah, meu dia a dia, eu cuido das minhas coisas, né? Faço o meu serviço, vou para o centro, vou no banco, vou tirar meu dinheiro. E normal, é bom. É, já acostumei, já. E para ocupar a ociosidade, ela conta com a oficina de arte e terapia, que é desenvolvida na Academia da Saúde, no Jardim Maristela. Desde 2019, todas as terças-feiras, ela se reúne com outras mulheres para a produção de crochê. Faço parte aqui. Como é que é? É bom. Achei bom demais. Faço ginástica, converso, conheço a Sara, a Maiara, bastante pessoa aqui. A arte e terapia é aberta para o público acima dos 18 anos e acaba tendo um papel fundamental na vida dessas mulheres, porque é que, além de produzir o crochê, acabam compartilhando experiências de vida. O objetivo da arte e terapia é usar a produção deste artesanato como terapia, o que ajuda na saúde mental, além de socializar os alunos e até ensinar o novo ofício, como explica a coordenadora Maiara Oliveira. O objetivo da arte e terapia, dentro aqui da Academia da Saúde do SUS, é fazer um trabalho integrativo, onde a gente oferece, no caso, o crochê, que é uma forma da pessoa também trabalhar, desenvolver o trabalho artesanal, ao mesmo tempo trabalhar com a parte emocional. Então, trabalhar a ansiedade, trabalhar o estresse. Então, as práticas integrativas, que a gente chama de PIX, elas fazem parte do SUS e vêm como uma forma de complemento ao trabalho, ao tratamento convencional. As reuniões acontecem sempre às terças-feiras, das 13 às 16 horas. Neste horário, elas produzem os crochês e, neste momento, elas acabam compartilhando experiências, o que ajuda a esquecer dos problemas da vida real. A assistente social, Sara Regina, fala do perfil dessas mulheres que buscam ajuda na arte e terapia. Olha, são mulheres idosas, donas de casas, mães, esposas, e vêm passar o tempo ocioso que está em casa, vêm aqui aprender um pouco, interagir, trocar experiências, fazer amizade, controle de ansiedade, então, riem, brincam, então, assim, realmente é uma arte e terapia que contribui com a saúde psicológica, emocional. Sim, a questão de até agregar uma questão de geração de renda, né, de produzir tapete, crochê e poder vender. Atualmente, 12 mulheres fazem parte da oficina. Vale lembrar que a oficina de arte e terapia é aberta para a população em geral. Na verdade, maiores de 18 anos, né, para estar vindo sozinho, mas não tem depois limite de idade. No momento, estamos atendendo 12 pessoas, mas as pessoas podem estar vindo porque a gente vai fazendo cadastro também reserva, né, devido ao nosso espaço aqui também não dá para receber muita gente, né, senão a gente não consegue também dar um atendimento adequado. Quer economizar? Mas economizar mesmo, de verdade. Então, vem para a liquidação de aniversário da Giga, descontos até 50%. Preste bem atenção. Caixa organizadora preta por apenas R$ 39,99. Balança de cozinha digital, só R$ 29,99. Work Black Binox apenas R$ 39,99. Ô, diretor, pelo amor de Deus, agora você vai ter que me ajudar aqui, diretor. Ô, a Mari Verdun, o que que é isso, diretor? Tá, tem a imagem desse... Temos? Então, coloca para mim, que eu preciso ver, que o pessoal de casa também ficou... Ah! Não era mais fácil a gente colocar a panela, a frigideira? Work Garlic... Garlic. Garlic vermelha. Tá aí, ó, que chique. Por apenas R$ 39,90. Já pensou você ter um Work Garlic na sua casa? Tá aí, ó. Lá na Giga tem, eu, por menor preço. E você parcela as suas compras em até 12% sem nada de juros nos cartões. As ofertas válidas até o dia 31 de agosto de 2022, ou enquanto duraram os estoques. Liquidação de aniversário da Giga, a gigante do seu lar. Vamos dar sequência aqui ao TVC. Depois de 15 dias de recesso parlamentares, a Câmara de Vereadores retomou os trabalhos neste segundo semestre. Ana Cristina. Esta terça-feira, após o recesso parlamentar, aconteceu a 23ª Sessão Ordinária no Plenário da Câmara Municipal. Na pauta do dia, foram analisadas oito matérias, sendo um veto, um projeto de emenda à lei orgânica e seis projetos de lei. O veto, a emenda e um projeto foram aprovados. Os demais foram encaminhados para as comissões permanentes emitirem parecer e continuam em tramitação. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, fez uma avaliação da sessão. Nós votamos aqui um veto, votamos também um projeto que a gente tinha votado algo semelhante na última sessão, que é com relação a uma área específica para a construção da Delegacia de Atendimento à Mulher. Na verdade, naquele projeto a gente estava cedendo para o Estado pelo período de 30 anos para depois a doação, mas, na verdade, agora a gente já está fazendo a doação para o Estado, para que o Estado possa construir a Delegacia de Atendimento à Mulher com cláusula de reversibilidade e a gente fica feliz porque o Estado está com esse recurso, está com o projeto, vai realmente fazer isso e nós aprovamos esse projeto hoje, já doando a área para o Estado, dando um prazo, inclusive, de três anos, mas eu acredito que o Estado, pela situação que hoje se encontra com o recurso e com o projeto pronto, vai fazer isso em tempo bem mais rápido e a gente revoga a lei anterior. Além disso, nós temos vários outros projetos que já entraram em tramitação na última legislação, na última legislação, não, na última sessão, e que estão agora tramitando normalmente. Passou pelo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que foi favorável, e agora foi encaminhado para as outras comissões, seguindo dessa forma a tramitação normal aqui dentro da Câmara Municipal. Ainda durante a sessão, foi mantido o veto integral do prefeito ao projeto que dispõe sobre o agendamento telefônico de consultas médicas para pacientes idosos ou portadores de deficiências previamente cadastrados nas unidades de saúde. O projeto foi apresentado pela vereadora Sirlene. Uma ótima ideia por parte da vereadora Sirlene, inclusive ela já documentou isso ao Poder Executivo. A administração já assumiu o compromisso de implantar esse serviço até o final do ano, algo muito positivo, eles entenderam que isso ia ferir a gestão administrativa, que isso daí faria parte da própria organização do Poder Executivo. Então, que, abre aspas, teria uma interferência. Em virtude disso, a vereadora Sirlene entendeu perfeitamente a ideia, já documentou o pedido e isso está sendo estudado e vai ser implantado com o compromisso assumido por parte da administração até o final do ano. E no próximo bloco tem A Casa é Sua. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Você pediu e o MSCAP atendeu. A premiação especial e o preço promocional voltaram. Por apenas cinco reais você concorre a cento e quarenta mil reais, é isso aí. No quarto sorteio, cento e quarenta mil e no Supergiro, vinte prêmios de mil reais. No primeiro ao terceiro sorteio, cinco mil em cada. No Supergiro, vinte prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, cento e quarenta mil. Isso mesmo, cento e quarenta mil reais. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até cinquenta por cento. Caixa Organizadora Preta por trinta e nove noventa e nove. Balança de Cozinha Digital, só vinte e nove noventa e nove. Walk Garlic, Brinox, apenas trinta e nove noventa e nove. E você parcela suas compras em até doze vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Guarda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata dezoito litros, a partir de duzentos e nove noventa. Textura e grafiato, caixa vinte quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de oitenta e quatro e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, trezentos e vinte centro e outra na Bruno Garcia, cinco, nove, quatro. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. As vendas do Bela Vista Condomínio Residencial em Três Lagoas não param, mas ainda dá tempo de garantir essa oportunidade. Saia do aluguel e realize seu sonho. Casas com dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosques para churrasco, academia, quadra poliesportiva e a três minutos do shopping. Ideal é viver no lugar que você gosta. Confira as condições especiais de pagamento e venha fazer parte do Bela Vista Condomínio Residencial. Watts 99911-3232. Realização Índia Empreendimentos. De volta com o TVC, agora eu estou recebendo ela, a Tati Simon, a pequena grande jornalista do grupo RCN, porque agora a casa é sua. Mas eu tenho uma pergunta, Tati, porque eu estou assim, encafifado. O que é skincare? Skincare. Boa tarde, amigo Israel. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Também é skin, que significa pele em inglês. Então vamos lá. Já que você, não foi nem spoiler, né? Já foi tudo ladeira abaixo do que tem na Casa da Sua de hoje. O tema da nossa reportagem no Casa da Sua de hoje é skincare. Se a gente for analisar o pé da letra, o que significaria skincare? Skincare Skin vem do inglês pele. Care também vem do inglês de cuidado. Cuidado com a pele. Rotina de skincare. Mas eu tenho uma defesa, porque há poucos eu falei do oque e garlic, né? O que é isso? Aí, ó, tá vendo? Ah, a gente viu? O que é? É uma panela abaulada, uma frigideira abaulada, propícia para fazer comida oriental. Ah, o oque. O oque. O oque. O oque e garlic. E garlic, que é alho. E também é um ingrediente super comum. Mas você acha que eu vou saber, minha filha? Na cozinha chinesa. Lá em casa é mato e água. Não, lá em casa é uma... Não, a sua casa. Eu vi que tá chique agora. A sua casa é uma... Você me deve uma visita. E um presente. Gente, não, antes da gente ir de a casa é sua, se o nosso querido diretor nos permite, a gente exibiu há pouco aqui no TVC de hoje aquela reportagem super divertida ali a respeito do café. Você gosta do café raiz só? Só. Daquela de maquininha eu não curto não. Não gosto mesmo. Que joado. Não. Café de rodoviário no Copa Americano. Mas se é o gosto da pessoa... Qual que é a parte, você pergunta, qual que é o seu gosto? O seu gosto do café? Não, qualquer um. O que vier. Pode ser de máquina, com leite, com cappuccino, com açúcar, sem essa... Não, açúcar não. Pingado é bom. Pingado. Roda o VT da casa é sua, vai. Bora. Pois é, meu amigo Israel Espíndola queimou a largada e eu tenho justamente essa pergunta pra você. Você já ouviu falar alguma vez na vida no que é a tal chamada rotina skincare? O Israel não sabia, né? O termo tá super em alta, principalmente no TikTok, no Instagram, com as influenciadoras digitais que falam sobre o segmento da beleza nas suas páginas. O skincare nada mais é do que manter os cuidados diários em prol da saúde da nossa pele, em especial do rosto. Aí eu te pergunto, você aí de casa, será que pra manter uma rotina skincare é um gasto mais caro? É possível caber no meu orçamento? Ou isso aí é só pra quem tem dinheiro sobrando? Vamos descobrir então a reportagem que eu trouxe pra gente. Skincare é uma rotina de cuidado com a saúde da nossa pele. E isso acabou virando uma tendência, quase que uma moda entre todos nós, por conta dos influenciadores digitais e de alguns famosos que passaram a compartilhar nas suas redes sociais essa tal rotina de manter os cuidados com a pele. O problema é que os famosos e os influenciadores digitais compartilhavam os produtos e as marcas que utilizavam. Muitas vezes, produtos caros, que parecia ser impossível nós também conseguirmos do lado de cada telinha do celular fazer a rotina skincare com um orçamento mais apertado. Mas será que é possível manter a rotina do skincare com produtos mais baratos e de qualidade e ainda assim ter uma pele mais saudável? O CIDA no orçamento da Karen está cabendo. Mais produtos eu comecei a testar os mais baratinhos, depois eu fui evoluindo, eu tô sempre testando alguma coisa nova. Você tá sempre trocando demais? Sim, não fico assim, sempre nenhuma, porque às vezes tem alguma novidade no mercado, então eu tô sempre de olho. Na época que eu tava na faculdade eu era maquiadora, então já tinha um pouco de conhecimento de alguns ativos, de produto que precisa ser usado pré e pós maquiagem, então já a partir de aí eu já conheci alguma coisa. Mas ainda não tinha uma rotina igual eu tenho hoje. Pela manhã, quando eu acordo, eu lavo o rosto, passo um protetor solar, ou no caso agora eu tô testando um protetor solar que é hidratante também, um hidratante pra árvore dos olhos e vitamina C, que é o passo a passo da manhã. A Karen não gasta mais que 20 minutos pra higienizar e hidratar a pele dela pela manhã e ao final do dia, quando retira a make. A gente sabe que tem alguns produtos que são muito bons no mercado, que tem um valor bem acessível, tem produto de farmácia que é muito melhor que produto caro de marca e é muito rápido. Antes eu não fazia porque eu achava que ia ser assim também muito difícil, que eu ia ter que deixar um tempo da minha rotina pra fazer. Mas como eu passei a fazer, e eu já costumo, já faço bem mais rápido, então não atrapalha. É igual a escovar os dentes. Isso. Com a coroa no dia de dia. Ela acordou, lavou o rosto, hidratou, passou pro protetor solar, então é bem básico e bem rápido, dá bastante efeito assim. Mas a Karen admite. Nunca usou um produto prescrito por um especialista. Ela testa o que vê nas redes sociais. Eu nunca fui na dermatologista. Eu sempre pesquisei por conta própria. E na internet também tem muita dermatologia falando sobre isso, fazendo vídeo. No Instagram tem muita doutora falando sobre isso. Então a gente tem um pouco mais de acesso. Mas é uma consulta específica, porque eu nunca tive nenhum problema muito grave de pele. Então eu nunca consultei com dermatologista. Tem muita coisa também que dá errado, né? Que a gente faz e acaba não dando muito certo, não tendo resultado. Mas é por isso que eu tô sempre testando algum produto, pra ver se adapta. Já passou produto em renda? Já. Já usei produto que deu alergia, que deu queimadura. Já tive queimadura de sol por esquecer de usar produto ou passar na ordem errada. Então, já aconteceu. Mas afinal, será que dá pra confiar em tudo o que vemos nas redes sociais? Levamos o questionamento à dermatologista Nayara Daláqua. Eu acho que as pessoas se perdem. Então uma diquinha importante pra vocês. Se vocês saírem comprando tudo o que as blogueiras indicam, tudo o que você vê, às vezes vai numa farmácia, numa loja de cosméticos e sai comprando um monte de cosméticos, hidratante, protetor solar. Aí você chega na sua casa, olha o seu banheiro ou o seu quarto, tá lotado de produtos. E aí você acaba não gostando ou não ficou legal na sua pele. Uma dica importante, não faça isso. Somem o que você tem em casa, pra você ver a quantidade em valor. Às vezes você ter um profissional te acompanhando e te orientando, acaba saindo mais barato e faz um tratamento personalizado. Você consegue uma rotina de skincare mais satisfatória. E aí faz uma compra mais inteligente. Faz uma compra inteligente, com certeza. A especialista é categórica. Diz que é sim possível utilizar poucos e bons produtos em uma rotina skincare sem comprometer o orçamento. Mas pra ter um bom resultado, o ideal é passar por um especialista e saber corretamente como é o passo a passo de uma rotina skincare. Mas o básico é, você lava, tenha um sabonete específico pra sua pele, se a sua pele for oleosa, mista ou seca. Depois de lavar, retire a maquiagem ou pode retirar a maquiagem e lavar também. Use água micelar ou demaquilante à base de água. Nunca use óleo porque o óleo fica resíduos na pele. Após a lavagem e remover os resíduos que ficaram na pele, é importante você hidratar. Hoje a gente tem hidratantes à base de vitamina C, ácido hialurônico, vitamina B3. Isso varia de acordo com cada paciente. E depois da hidratação, vem um protetor solar ou os ácidos que a gente utiliza no período noturno. O mercado dermatologista e começar a rotina skincare hoje mesmo. Muito obrigado. Muito de nada, amanhã eu tô de volta. Beijo pra todo mundo. Valeu, Tati Simão. E agora chegou a hora de sabermos quem vai ser sorteado no pré-sorteio. Porque sexta-feira tem 500 reais, Mari Verdana. Vamos lá então. Colocar esse computador pra ela funcionar e processar aí os nomes das pessoas que já vão permitir o cadastro. Porque sexta-feira tem 500 reais. E você parte um pouco dos dedos. Vamos lá. Tcharam! Opa! Luiz Fernando Soares Quintiliano. Lá do Santos Dumont. Ó Luiz, já deu um passo, hein? Sexta-feira fica ligado. Meio-dia em ponto aqui no TVC agora com transmissão simultânea. na Band FM, na Cultura FM, pra saber quem vai levar 500 reais. Boa sorte, Luiz. Vem aí, RCN Sports. Flamengo 2 a 0. TTC agora. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora.